Foi realizada a primeira reunião técnica após o estabelecimento de acordo de cooperação entre a Prefeitura de Caxias e a Universidade Estadual do Maranhão, que tornou a Unidade Básica de Saúde do Centro uma UBS escola e agora passou a funcionar na Rua Quininha Pires, no centro, no ambulatório anexo do Centro de Estudos Superiores de Caxias, o SESC-UEMA. A parceria foi assinada pelo prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e pelo reitor da Universidade Estadual do Maranhão, Gustavo Pereira, ainda em dezembro de 2021. Quando o senhor Fábio Gentil e o professor Gustavo se colocam na responsabilidade de gestores públicos com sensibilidade e ter um entendimento das ações que realizam cotidianamente, só a população tem a ganhar. Porque os alunos, além de executarem suas práticas curriculares aqui, eles também aplicarão os seus projetos de pesquisa aqui. Por isso o nome UBS escola. Nós temos um convênio estabelecido com a Universidade Estadual do Maranhão há mais de 15 anos e agora é o momento de estreitar essa parceria. Então nós estamos levando a estratégia de saúde da família para dentro do ambulatório da UEMA, o que possibilitará a melhor formação, tanto do profissional médico, quanto de enfermagem. E esse é o nosso objetivo. A Unidade Básica de Saúde vai contar com todos os atendimentos que já ofertava, mas com uma característica. Será um ambiente escola, pois os estudantes de enfermagem e medicina vão desenvolver práticas beneficiando a população caxiense, além de receberem as orientações e estarem sendo preparados para o mercado de trabalho. Vai funcionar os serviços normais de atenção primária, consultas médicas de enfermagem, consultas de profissionais multidisciplinares como fisioterapia, nutricionista, psicólogo, e prestar assistência a toda a população e essa parceria, o município junto com a universidade, fomentando a formação dos novos profissionais para o SUS, e também ajudando a população nesses atendimentos aqui, tem uma estrutura muito bem avaliada, muito bem alocada, e só tem agregar mesmo para a população de Caxias. Ao mesmo tempo que aqui haverá atendimento clínico e ambulatoriais e de várias especialidades, haverá também o trânsito dos nossos acadêmicos, dos cursos de medicina e enfermagem do SESC-UEMA aqui dentro desse espaço. A princípio, o acordo tem vigência de 60 meses, mas com o entendimento entre os entes, pode ser uma parceria que durará longos anos. A população vai ser beneficiada porque ela vai ter um maior grupo formador de saúde, de educação permanente, então assim, essa é a nossa intenção, é levar saúde de casa a casa, é levar saúde de qualidade para o cidadão caxiense. Obrigado. Obrigado. Obrigado.